Salve, nação! E o Richarlison, hein? O jogador acabou de se machucar seriamente e corre um grave risco de ficar fora da Copa do Mundo. Tá vendo aí, ó, que ele chegou até a sair de muleta. Nesse vídeo vocês vão ver o momento exato da lesão de Richarlison. Péticos da equipe do Tottenham. Passa a mão na ponturrilha, vê que não dá realmente pra continuar. Tenta dar alguns passos a mais. E vê que tá pegando, tá realmente incomodando. Senta ali e espera o atendimento médico. Richarlison que já sente e já faz aquela cara de choro, né? Aquela cara de que realmente não foi uma lesão tão tranquila assim. Não foi nada de menos grave. Já vem o departamento médico do Tottenham atender o Richarlison. Ele já tem aquela cara de preocupação com um misto de choro. Realmente isso é uma lesão que tá preocupando muito. Agora a gente vai ver um vídeo importante do Richarlison que saiu de muleta. Você vê a gravidade da lesão. teve até que sair amparado aí pela ajuda das muletas do Richarlison na zona mista. Dá uma olhadinha aí. Agora bora ver a entrevista emocionante do Richarlison. Se liga aí. Pra ver que você tá emocionado, você sai preocupado com essa lesão? O que você acha que é nesse momento, cara? É meio difícil falar, né? Porque... Está próximo de... De uma realização, né? Do meu sonho. E... Eu já sofri uma lesão dessa parecida. Mas espero que eu possa curar aí o mais rápido possível. Da última vez eu fiquei mais ou menos uns dois meses lá no Évito. E... Eu sei que é difícil falar nesse momento, mas... Vamos ver. Vou recuperar aí. E segunda-feira eu tenho exame pra fazer, mas... Até pra... Pra andar... Pra andar dói. E... Vamos esperar. Vamos esperar. Tem o... É... Tá na minha cabeça tudo positivo pra que possa... Estar no... No Qatar. Tem medo, né, cara? Seja pior. Faz você se sentir pior do que realmente seja. Ah, pois é, né? É... É... Como eu falei, tá... Tá tudo tão perto. É... Falta mais ou menos aí um mês e... E... A gente vem... É... Nos preparando, vem... Tratando todo dia para que... Não... É... Não possa acontecer nada grave. E... Infelizmente hoje... É... Tive essa lesão aí na... Na pontuíria, mas... É como eu falei. Agora é... É... Esperar... Fazer tratamento... Todos os dias para que eu possa recuperar mais rápido. Ah, só não esquece que agora estamos sorteando duas camisas da seleção brasileira, junto com a loja Super Sports. Pra participar, tá muito fácil. Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto. Você estará concorrendo a essas duas lindas camisas, que serão sorteadas sempre no início do mês, na live aqui do canal. E aí, nação? Será que o Richarlison vai mesmo ficar fora da Copa do Mundo? E se ficar, hein? Quem deveria ser convocado no lugar dele? Eu quero saber da opinião de vocês através dos comentários. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu! Até a próxima!